Chuva de papel é uma história de afeto e desafeto entre um velho repórter policial do Rio de Janeiro e uma dona de casa na Tijuca que jamais pensaram que teriam que conviver e de repente eles se veem forçados a estar no mesmo apartamento durante a pandemia no Rio de Janeiro. Então é um romance que fala muito dessa relação dos dois, que é uma relação cômica em vários momentos e também é um romance que fala muito sobre o Rio de Janeiro, que são as memórias desse velho repórter de polícia. Eu trabalhei nas redações cariocas, eu peguei pesado muitos anos e sempre me pareceu incrível que quando você está na reportagem você tem esse contato com a carne viva, com essa matéria viva da cidade. E eu sempre quis contar essa história, não sabia como, mas eu gostaria de fazer um romance que tivesse uma parte dessa minha experiência, né? Ao mesmo tempo, eu acho que essa história surgiu um pouco de uma pergunta. Quando você consegue viver numa cidade que é tão intensa quanto o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é uma cidade muito intensa, uma cidade de altos e baixos. E eu pensei num protagonista que fosse a pessoa que mais tivesse contato com essa intensidade da cidade, que é um velho repórter de policial que trabalhou há cinco décadas nas redações cariocas. Então, através das histórias dele, a gente tenta elaborar essa questão, eu tento responder essa questão. E também, através das histórias do Joel, a gente tem uma noção um pouco do que aconteceu com o jornalismo e do que aconteceu com o Rio de Janeiro nas últimas décadas. Uma das características desse livro é que ele tem pontos muito fortes, muito tristes e também tem muito humor. Eu uso muito humor para escrever. E essa é uma característica também do Rio de Janeiro. Eu acho que é porque a cidade oferece material para você lidar. São tantas coisas, às vezes, pedadas que acontecem com a cidade, que às vezes a única forma de você lidar com essas questões é através do humor. Eu estou muito feliz com Chuva de Papel, porque foi um livro que eu escrevi, reescrevi, reescrevi, reescrevi. É uma história que eu gostei muito de fazer, é uma história que eu queria contar, é uma história que eu estou recebendo um retorno muito positivo. Eu acho que eu tenho que entreter as pessoas. Tem uma parte muito simples da profissão do escritor que é essa. Eu posso passar várias outras mensagens, mas se eu perco a atenção do leitor, eu perco o leitor, eu perco... Então, eu acho que se o leitor comprou o livro, eu acho que eu tenho que dar a ele o prazer daquele momento, daquela experiência. Muito pequeno. Muito tempo. Muito bom. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Muito bem. Muito bom.